Galera, quarta-feira passada eu fiz um vídeo falando sobre aquele torcedor misterioso da Copa Aquele cara malucão lá que apareceu segurando a bandeira no jogo do Brasil contra o México Eu fiz aquele vídeo mais como intuito de alertar a galera que estavam caindo nos milhares de perfis fakes que estavam fazendo do cara aqui no Brasil O problema é que muita gente ainda hoje, depois que já descobriram quem é o torcedor, né, que é o russo lá, o Yuri Torsky Ainda hoje tem gente criando perfil, se passando pelo cara e a galera mais desinformada ainda continua seguindo e postando, idolatrando o cara achando que é o torcedor de verdade Mas é burro! Então essa galera aí que tá criando perfil fake, se passando pelo cara, é tudo bando de safados, os caras tão querendo ganhar seguidor, se passando por outra pessoa Vagabundo! E eu vi que ficou muita dúvida do pessoal, então por isso eu tô fazendo esse outro vídeo, que eu espero que seja o último falando do Yuri Ainda bem! Tô fazendo esse vídeo então pra mostrar pro pessoal que o Yuri não, ele não tem perfil no Instagram, não tem perfil no Facebook, não tem perfil no Twitter Ah, mas eu vi lá um perfil no Twitter, tudo escrito em russo lá Galera, não é, brasileiro é foda, o cara vai lá, usa o tradutor, traduz o texto pra russo, posta lá, metendo louco em geral Brasileiro é um bicho filho da puta! Ele só tem um perfil no VK, VK é uma rede social russa, foi criada em 2006 pra russo usar, é claro que depois começou a se popularizar e mais gente começou a usar E depois que surgiu essa parada do meme do Yuri, aí a galera, os BR em peso foram criar conta lá também pra poder seguir o cara E outra também que, cara, brasileiro é foda, os cara tão criando conta lá, conta fake lá no VK também Já avisei que vai dar merda isso Eu criei uma conta no VK pra tentar achar o Yuri, e já me deparei com um monte de conta fake Então se você criar uma conta no VK pra achar o Yuri, toma cuidado também porque tem muita conta fake lá já do cara, se passando pelo cara E a gente tá aqui no VK agora, eu vou mostrar pra vocês, ao que tudo indica, esse sim é o perfil oficial do Yuri, por quê? Porque já tem postagens bem antigas dele, então tudo indica que esse seja o verdadeiro, tá? Mas se você entrar, já fica esperto que tem um monte de safado aí também querendo se passar por ele Esse é o perfil dele, ó, vocês podem ver aqui, a gente tá aqui no perfil dele agora, ó, Yuri Torsky Tá escrito Yuri aqui com I Vou mostrar pra vocês aqui, se vocês entrarem lá, pra vocês ficarem sabendo, ó Olha aqui na URL, ó, vk.com.id 12521562 Acertou E por quê, Marcelo? Por que você acha que é isso aí? Porque se a gente vê aqui, ó, primeiro, é o que tem mais seguidor, tá galera? De todos é o que tem mais seguidor aqui Ah, mas isso também não quer dizer nada, porque o Superfície Fakes aqui do Brasil tinha mais de 100 mil seguidores Mas se a gente descer aqui, ó, tem postagem aqui, por exemplo, de 25 de julho Que era na época que ele não tava famoso, então é uma prova aí de que realmente é ele E aí tem, é óbvio, um monte de BR, né? Você vai nos comentários, só BR, só lá, ó, só entrei na rede social por causa desse cara E aqui tem uma mensagem aqui do Yuri Ele tá dizendo pra galera que ele usa muito pouco a rede social E que não, óbvio, não tem como responder todo mundo E aí temos postagem aqui do dia 2 de julho do jogo, tá? Que foi o dia do jogo lá do Brasil contra o México E no dia 2 de julho, galera, que foi numa segunda-feira Ele não tava tão famoso ainda não Que foi o dia que ele apareceu Então tem bastante foto aqui do jogo Então, ao que tudo indica, mais uma vez, esse sim é o perfil verdadeiro do Yuri, tá? Então o que que aconteceu, galera? É claro que algum safado sem vergonha achou o perfil dele Farmou lá um monte de foto do cara E aí foi lá no criar Instagram, criar Twitter Se passando pelo cara Então tá aí, galera Tô fazendo esse vídeo, mais uma vez, pra alertar todo mundo O russo, o Yuri Torsky, ele só tem perfil no VK Mais uma vez aí, toma cuidado aí com quem você tá seguindo Porque tem muito nego safado aí, tá querendo farmar seguidor nas custas do cara Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Todo mundo aí novo que entrou no canal aí, seja muito bem-vindo A gente tem vídeo segunda, quarta e sexta, às 18 horas Tem vídeo aqui desmentindo aí, desmistificando aí as fake news Tem vídeo aqui contando a história de memes famosos E outros vídeos aí que vêm na minha cabeça aí, eu pego e faço, beleza? É, só bagunça Lembrando que quem quiser me mandar sugestão de novos vídeos Me segue lá no Instagram, arroba freitasmarcelo93 E me chama no direct lá, manda sua sugestão de vídeo Manda lá a história, alguma história que você conhece, que você gosta Quem sabe vira um vídeo aqui no canal A gente se vê num próximo vídeo, fiquem todos com Deus E até mais Tchau Ah galera, tem um vídeo também do Yuri agradecendo aí o apoio dos brasileiros E mandando um salve aqui pro canal Não Adivinha, ó Dá uma olhada aí Obrigado por tudo, Brasil Brasileiros, obrigado Quer ver que vai ter gente achando que é verdade, cara? Hahaha